Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre uma alegria, um privilégio poder entrar na sua casa e dividir esses momentos com você, que curte o programa, que gosta de acompanhar o programa e que, principalmente, interage com o programa. Levando aí para a sua sala ou para o lugar que você nos assiste, uma extensão do nosso debate, dando as suas opiniões, concordando, discordando, opinando, indo nas redes sociais, respondendo às nossas enquetes, interagindo, se interessando, obviamente, pelos assuntos. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção. Não é simplesmente oferecer uma resposta pronta, definitiva, não. É te provocar, é te instigar, é te levar a uma reflexão, pensar, opa, e agora? Será que é assim? E aí vai na Escritura Sagrada e lê, e pega livro, e vai ver outros vídeos, e vai buscar outras opiniões, vai formar o seu conhecimento, vai se interessar pelo estudo da Bíblia e da teologia. Esse é o nosso objetivo, levar você a se voltar às Escrituras Sagradas para estudá-la, compreendê-la e, obviamente, crescer no conhecimento também. A Bíblia é muito clara quando fala que nós padecemos pela falta do conhecimento. E, vejam só, que essa é essa ferramenta para servir à Igreja e ao povo de Deus, oferecendo para você esse momento de reflexão, de aprendizado, e que, obviamente, você se interesse pelos assuntos. Tá bom? Hoje, um tema muito bacana, que nós já tratamos aqui em algumas oportunidades, mas que sempre aparece e sempre traz muita dúvida, e hoje nós vamos poder conversar um pouquinho mais. Antes de apresentar os meus convidados e, obviamente, o tema, vou colocar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, chega por lá para a gente poder bater papo e conversar também, arroba Zeca, underline Pereira, lá já para a gente falar um pouquinho sobre teologia, você pode mandar as suas questões, questionamentos, indicações, sugestões aqui para o programa, a gente conversa, dá para dar a minha opinião também, responder ali algumas perguntas que são colocadas aqui, e a gente consegue interagir e eu, desde já, agradeço demais o carinho de toda a audiência do Vejam Só, recebo muito carinho, realmente, dos telespectadores e fico muito grato por isso, tá bom? É mais uma prova da importância do programa e da forma como a gente consegue realmente cumprir o nosso objetivo, que é levar conhecimento e informação ao povo de Deus que nos assiste. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição sempre preparada com muito carinho e dedicação para você, tá certo? Bom, vou apresentar os meus convidados e aí, na sequência, já vamos colocar o tema e vamos começar a nossa conversa de hoje. Com muita alegria, que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios, o pastor Daniel Márcio, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor Daniel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo novamente, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só, meu irmão. Obrigado. Fico feliz de poder participar, ser convidado novamente para esse momento, que é tão importante, não é, para que os irmãos aí nos seus lares, nas suas igrejas, não é, estudem as escrituras, vejam as suas dúvidas, tirem a palavra acho da história, não é, e comecem a entender a verdade absoluta de Deus, né, essa é a minha pauta. Esse é o nosso intuito, de fato, que as pessoas realmente comecem a colocar essas observações, não no achizo, mas obviamente a partir da reflexão que o texto sagrado nos impõe. Pastor Daniel, vou pedir para o irmão passar as informações da igreja, da igreja que o irmão congrega atualmente para a gente, por favor. Atualmente eu estou frequentando a igreja presbiteria de Pinheiros, ali na Marginal de Pinheiros, 6.500, ao lado da ponte Cidade Universitária. Estou num período de jubilação, trabalhei por 38 anos nos presbitérios. Ajudei, cooperei com vários presbitérios, ali de Santo Amaro, Sul Paulistano, agora estou em Pinheiros, já estive no Paraná também, ali na região de Maringá, Londrina. Então, meu trabalho é preso a igrejas e, na maioria das vezes, igrejas menores, não é, em razão de eu dividir meu tempo, porque eu trabalhava também no Colégio Objetivo, né, a parte de administrativa do Objetivo, depois foi rompido esse laço empregatício, em razão da, já está com a idade mais avançada, eles foram colocar pessoas mais novas. Mas é isso. Boa. Obrigado, pastor Daniel, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao programa, certeza que vai contribuir bastante na reflexão que nós temos para desenvolver na noite de hoje. E o Vejam Só recebe também nessa oportunidade, ele que é um amigão aqui do programa, um parceiro do Vejam Só, o apóstolo Heleno Bezerra, ministro lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Apóstolo Heleno, obrigado, meu irmão, sempre um privilégio recebê-lo, aprender com o irmão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Zeca, pelo convite, a toda a equipe, é sempre um prazer estar aqui e que Deus seja louvado e a mente do povo seja esclarecida. Esse é o objetivo, né? Sem dúvida, sem dúvida, que lance luz, né, sobre essa questão que nós vamos tratar. Bom, mas para a gente começar, pedir as informações da igreja também, por favor, apóstolo. A Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração está ali na Vila Formosa, rua Oswaldo Arouca, 213, bem próximo àquela empresa das fechaduras Arouca, uma referência. E meus contatos pelo Insta, é PR Heleno Bezerra e... PR Heleno Bezerra, falhou o endereço do Facebook, Pastor Heleno Bezerra no Facebook. Pronto, aí trouxe. A idade ajuda, às vezes, a gente a ter uns lapsos. Ajuda a ter um esquecimento. Boa. Mas, ó, nós vamos deixar os contatos que os nossos convidados disponibilizar durante o programa, vai aparecer para você e eles vão ficar fixados lá no nosso perfil do Instagram, arroba, programa, vejam só. Chega por lá que vai estar tudo direitinho lá para você, então se não anotou, perdeu, na hora que passou, não tem problema. Vai lá que você localiza tudo certinho, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão. Eu quem agradeço, Deus abençoe. Por aceitar o nosso convite, está aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre o seguinte assunto. Nós vamos falar hoje do livre-arbítrio, que é um tema que sempre aparece aqui no Vejam Só, recebemos sempre muitas, muitas, muitas mensagens pedindo para a gente tratar do assunto e quando a gente trata, a repercussão é sempre gigantesca. Nós vamos utilizar, para a gente falar sobre essa questão, na noite de hoje, o episódio onde a Bíblia relata que Deus endureceu o coração de faraó. Bom, o que a gente quer saber é o seguinte, se Deus endureceu o coração de faraó, a gente pode pensar ou afirmar que nós, então, não temos o livre-arbítrio, que Deus faria o mesmo, endurecendo ou amolecendo conforme a sua vontade, de acordo com a sua vontade, como é que isso funciona na nossa dinâmica. Esse exemplo de faraó, ele pode ser expandido para todos ou foi um exemplo específico, como que funcionou aquilo. Nós vamos, obviamente, voltar os nossos olhos para o texto da Escritura Sagrada e, a partir, então, deste episódio, pensar sobre como isso funciona no nosso dia a dia também. Tá bom? Nós vamos começar pegando as respostas, as opiniões iniciais dos nossos convidados e, aí, depois, eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, respondendo a nossa pergunta, a nossa enquete lá no Instagram. Tá bom? Pastor Daniel, eu vou começar com o irmão. A partir desse episódio de faraó, nós podemos afirmar que não temos livre-arbítrio e, aí, no não temos, a gente pode dividir em não podemos usá-lo plenamente, ou ele não está disponível, ou, de alguma forma, Deus controla ou restaura. Como é que o irmão define teologicamente essa questão? Bom, sempre foi assim, mas, atualmente, com a questão do direito, onde os direitos crescem muito, eu, enquanto ser humano, acho que eu tenho alguns direitos, inclusive de questionar a Deus. Eu tenho esse direito. Eu me sinto capacitado para poder questionar, perguntar, instigar o Senhor, mesmo com palavras duras, reclamando da situação, não é? E Ele, Deus permite, Deus permite que, muitas vezes, a gente vá até a sua presença e faça as perguntas. Ele faz perguntas para a gente e, depois, responde. E, na Bíblia, nós temos várias citações onde nós temos as perguntas e, depois, vem a resposta. Ele não deixa nada sem resposta. No caso do texto em pauta, e, o que vejo é o seguinte, é que, antes de nós analisarmos esse livre-arbítrio, nós precisamos ver a autoridade das coisas, a autoridade do que se apresenta para nós. Não é algo superficial, não é algo sujeito à mudança. Nós temos diante de nós a inerrância das Escrituras. A Bíblia, como regra de fé e prática, e o que ela diz é verdade. O segundo ponto, a soberania de Deus, é que trata de que o Deus que cremos e que rege a história, Ele é soberano. Ele faz segundo o seu propósito. dá segundo a sua vontade. Ele faz aquilo que lhe aprove. E um terceiro ponto que eu vejo, que é importante a gente conversar em cima dessas três bases, a primeira é a inerrância das Escrituras, soberania de Deus e a limitação humana ou dependência humana. São três pontos que, para mim, são vitais. Para mim, a convicção e fé são pontos que não adianta eu perguntar, ou posso até perguntar, mas existe algo que é padronizado. Sim. Não é? Deus não é um Deus de mudança, que Ele faz alguns acertos ao longo da história. Ele pode permitir em algum momento situações assim, mas depois Ele chama a responsabilidade o cidadão. Não é? Quando Ele diz lá, por exemplo, nas Escrituras, fala lá, por exemplo, para o jovem, né? Jovem, faz o que você tem vontade, o que agrada o seu coração, mas não esqueça de que disso eu vou te dar conta, porque todas as informações que eu tinha para te dar, já te dei. Todas as informações, eu lhe serviço. Ele não fica em débito com a gente. Não é? Todas as minhas necessidades, que é o que Ele promete nas Escrituras ali, Paulo Silipense, que Ele fala que o Deus eterno, segundo a sua misericórdia e graça, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Então, as nossas necessidades, Ele suprir as todas. e nós não ficamos com falta de nada. Desamparados. Desamparados, é. Então, esses três pontos, eu acho interessante vermos. Primeiro, inerrância das Escrituras. Ela não tem erro. Sim. Segundo, soberania de Deus. E terceiro, a minha pequeneza, a minha limitação, a minha fragilidade. Uhum. É. A partir desse tripé, pastor, eu posso afirmar, então, que o irmão acredita que nós não temos o livre-arbítrio. Pode. 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 É. Quero ouvir agora a sua posição, apóstolo Helena. Como é que o irmão responde a nossa pergunta, tema? Olha, eu acredito que nós, se nós pegarmos aqui o último abordagem do pastor Daniel, a nossa pequeneza, a nossa fragilidade, nós vamos ver que o problema não está em Deus, não está na Escritura, mas está no homem. Está nas nossas dificuldades de compreensão, que entram, inclusive, nas questões linguísticas. Se nós observarmos a nossa Bíblia, está escrita que Deus se arrependeu. Em outro texto, vai dizer que eu não sou filho do homem para que se arrependa. Porque o problema está na linguagem, na linguística, não está na palavra de Deus, não está em Deus. não são esses os aspectos que vão mudar Deus, mas é a nossa compreensão, às vezes, que se perde. Se nós observarmos o texto em referência, ele é citado em 421. São duas vezes citados ali em Êxodo, Êxodo 421 e Êxodo 7.3. E, em ambos os lugares, as palavras que foram utilizadas para endurecer no hebraico são diferentes. A primeira é razak, e a segunda é kashar. Para você ver que, na nossa tradução, em ambos os lugares, eles foram colocados como endurecer. Então, eu volto a dizer que nós temos muitos problemas de linguagem e que não são problemas da Bíblia, e eu concordo plenamente com o pastor Daniel, muito menos quanto a soberania de Deus. Contudo, algumas expressões são oriundas dessa dificuldade linguística. Então, se nós conhecemos um Deus que ele não faz acepção de pessoas, e nem tampouco ele cria este destinado a perecer, nem este destinado à graça. mas ele diz, eu coloco diante de vós a escolha, dois caminhos, o da bênção e da vida, o da morte e da vida. Em vários momentos, ele cita isso. Fica claro que o direito de escolha compete ao homem daquilo que está diante dele. assim como lá no Éden, quando Deus planta ali Adão e Eva naquele jardim, eles tiveram o direito, a soberania de Deus continua a mesma, mas eles tiveram o direito de escolher obedecer a palavra de comando ou não. Quando chega aqui em Faraó, nós vamos ter esse problema de endurecerei. E, na verdade, Deus conhece o coração do homem. E eu digo que a melhor expressão para essa eu endurecerei é será manifesto a dureza de coração de Faraó. Quando ele vir os prodígios, porque o coração dele já é duro, porque foi entregue às paixões, como diz o escritor aos romanos, né? Romanos 1, 21, por aí, 24, diz que Deus entregou o homem às suas próprias paixões, pela dureza de coração. Então, eu vejo um Deus que fala para o homem com, às vezes, uma linguagem da eternidade e não uma linguagem temporal do homem. Então, não é que Deus vai pegar o Faraó e vai fazer com que ele fique com o coração duro. Nisto que vai acontecer, vocês vão ver a dureza de coração dele. e quanto mais duro, mais fácil de quebrar, né? Porque o que está mais mole, verga, entorta, mas o que é mais duro, quebra mais fácil. E Deus fez quebrar ali. Então, eu entendo plenamente que o livre-arbítrio ali foi respeitado por Deus. O Faraó teve o direito de escolher, mas ele já tinha Deus por conhecer, já tinha o coração duro e Deus sabendo disso, Deus fala com Moisés, olha, ele tem o coração duro, vai ser difícil, mas vai acontecer. Bom, você viu aí que nós temos aqui dois caminhos distintos para a gente trabalhar e, obviamente, quero saber ainda mais, quero colocar mais um caminho aqui para a gente tentar entender que é o caminho da sua opinião, da sua visão também para a gente poder conversar. E como é que você faz isso? Você participa sempre aqui do Vejam Só entrando e acessando o nosso perfil lá do Instagram, arroba programa Vejam Só. Chega por lá que você vai localizar as nossas enquetes. A enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte, ó, você acredita que temos livre-arbítrio ou, de alguma forma, ele precisa ser restaurado ou restabelecido ou impactado ou transformado? Você tem duas opções, temos o livre-arbítrio ou ele precisa ser restaurado, transformado, seja pelo auxílio da graça, né? E aí tem várias vertentes teológicas que vão apontar isso e, obviamente, aqueles que creem no livre-arbítrio que ele está aí e você decide aquilo que quer e aquilo que não quer, tá bom? Então vai lá, vote, dê a sua opinião. Na postagem seguinte você justifica, eu acredito que temos o livre-arbítrio por conta disso, ele precisa ser restaurado por conta daquilo ou outro, vai lá, dê as suas observações que nós vamos colocar aqui durante o nosso bate-papo, tá certo? Eu já falei do Instagram, quero falar também do nosso Facebook, Programa Vejam Só e do nosso perfil lá no YouTube, Programa Vejam Só, nosso canal lá no YouTube. Então, qualquer rede social você procura lá, Programa Vejam Só que você vai nos localizar. Nosso canal no YouTube está imperdível, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações lá, tá bom? Tem um sininho, você vai lá e ativa, porque daí você recebe as informações, inclusive as informações do momento que o Vejam Só estará ao vivo, transmitindo ao vivo as nossas gravações, tá bom? lá no nosso canal do YouTube você encontra os programas novos e inéditos que nós estamos produzindo e também tem um espaço lá para o Vejam Só Retro. São programas antigos, tem programação ali a partir de 2005, tem muito conteúdo para você revisitar, para você ver pela primeira vez, para você rever aqueles debates que você curtiu. Olha, tem muita coisa, vai por lá que você vai, tenho certeza que você vai aprender demais, vai ser muito bacana, tá bom? Então, acesse as nossas redes sociais, siga, compartilhe, curta as nossas postagens e para você que é inscrito, que nos acompanha por lá, você sempre será informado os dias e horários onde nós iremos transmitir ao vivo as nossas gravações, tá bom? Elas são transmitidas lá nas redes sociais, mas a gente continua normalmente a partir das 23 horas de segunda a sexta-feira aqui na RIT, tá certo? Então, fique à vontade por lá. Só mais um recadinho, nós estamos também nas redes sociais, nas plataformas de áudio, nas redes sociais nós já estamos faz tempo, mas nas plataformas de áudio, quer ouvir o Vejam Só? Você nos acessa por lá. Então, você está dirigindo, você consegue acompanhar, você está indo trabalhar, está no metrô, muito fácil, muito fácil, qualquer uma delas, procure lá por Programa Vejam Só e você vai ter acesso ao nosso conteúdo, tá bom? Ajuda a compartilhar aí essas informações também, tá bom? Meus irmãos, falar de livre-arbítrio é sempre muito polêmico, vai dar sempre muito debate, as redes sociais vão fritar, mas eu quero primeiro uma definição de livre-arbítrio, porque eu acho que essa é a grande questão. Todo mundo discute, todo mundo gosta de falar, todo mundo tem opinião, mas o que é isso? Quando a gente fala de livre-arbítrio, do que nós estamos falando, pastor Daniel? Eu acredito que deve ser eu que decido as coisas, eu que resolvo o meu destino, sou eu que dou a direção da história, eu tenho na mão o controle da minha história, não é? Deus fica esperando por mim para ver o que é que eu vou, para que caminho eu vou, para depois ele ver o que vai me dar, se é a coroa da justiça ou se é o outro lado da história. Tá. É isso que eu acho, assim. Entendi. Agora, a confusão que eu sinto de livre-arbítrio é que a pessoa mistura. Livre-arbítrio em termos de salvação, com livre-arbítrio, vou mudar de cidade, vou pintar minha casa de outra cor, vou namorar com essa ou casar com essa ou casar com outra. muitas vezes as pessoas confundem salvação, não é? Vida eterna, que é um critério específico do eterno. Perfeito. E o outro é que eu fico, não, eu tenho o livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Se eu casar com uma mulher incrédula, a Bíblia me orienta que julgo desigual. Eu tive o livre-arbítrio de fazer aquilo. Eu sempre costumo dizer para aquele que está se casando com um incrédulo, e falo, olha, não esqueça de comprar dois travesseirinhos, que é onde você vai ficar ajoelhado orando. Que Deus mude o coração desse que você escolhe ou dessa que você escolhe, porque você entrou numa barca que Deus diz, olha, não é das melhores. Sempre furada. Sempre furada, né? E muitos furos. Então, o livre-arbítrio, ele tem duas situações. Se a pessoa aplica para a salvação, ele está querendo dizer que ele decide o campeonato. Ok. E nesse caso, ele não tem? Acredito que não. Agora, para escolher a cor do carro, a cor da roupa, aí existe o livre-arbítrio. A marca do meu carro, o que quiser. Eu posso, eu posso. Boa, legal. Muito bacana. E aí, Helena, definição de livre-arbítrio. O que é? Arbítrio, árbitro, vem de poder de decisão. Vem de poder de escolha. Então, eu volto ao texto que eu referendei antes. Por exemplo, Deuteronômio 11, 26, 30, 15 e em diante. Jeremias 21, 8. É que Deus diz assim, esse que eu ponho diante de vocês, dois caminhos. Deus escolha. Então, Deus nos deu esse direito de escolha. Então, isto é o arbítrio que eu tenho de decidir, de escolher. Então, a escolha é livre, as consequências, não. Então, quando Deus diz, escolha a vida para que vivas e não a morte, então, o direito de escolha está dada por Deus ou o homem. Eu tenho esse direito. Aí entra a questão da salvação que o pastor Daniel falou. A salvação é um presente de Deus. Então, eu te dou um presente, Zeca, mas você pode rejeitá-lo, porque você tem o direito de escolha, de aceitação ou não. Então, quando nós falamos em livre arbítrio, não é que eu decido a vontade de Deus, é que Deus apresenta a sua vontade, mas me deixa livre para a escolha. É por isso que muitos são entregues para o caminho da desobediência, porque tem coração duro e a decisão dele é radical, eu não quero. Então, arbítrio vem de decisão e Deus permite que nós decidamos. Ok, então, na visão do irmão, livre arbítrio funciona para tudo na vida, nada escapa desse poder de decisão. Como o irmão colocou aí já essa questão de Deus dar esse presente e o homem poder escolher ou não, já vou começar por esse aspecto, porque foi o segundo que o pastor Daniel pontuou ali, o da inerrância, pastor Daniel, eu nem vou colocar em pauta aqui, não põe não, não põe não, porque o apóstolo Lenin, eu sei que é um cara que acredita na escritura sagrada e não vai colocar, se fosse um outro herege, eu até... Olha, um outro herege, mas esse é um herege bom, esse é um herege bom, acredita nas escrituras, se fosse outro a gente brigava, então eu vou pular esse e vou direto para a soberania de Deus, que foi o segundo ponto que ele colocou, que eu imagino que nessa questão que o irmão disse de Deus oferecer e o homem poder falar que não, de alguma forma vai ferir a soberania, ele vai falar depois. Como é que o irmão encara isso? O homem escolhendo as coisas. Mas isso não fere de modo algum a soberania de Deus. Vamos ver, você que explica. É exatamente o exercício da soberania de Deus. Deus é tão soberano que ele criou seres livres na sua soberania. E ele presenteia, ele dá, ele estendeu o homem o direito de escolha porque ele não criou o homem para ser cativo, para ser um ser robotizado, um ser que não tem oportunidades de decisão, porque senão não seria justo. a justiça sempre requer visão bilateral, senão não há justiça. E como Deus é justo, ele deixou ao homem essa bilateralidade e ao homem o direito de escolher. Esta é a soberania dele. Ele é tão soberano que ele decidiu dar ao homem o destino da sua própria vida. o destino não como eu tracei o meu destino, mas as minhas escolhas traçarem os meus destinos. Então, isso que é importante a gente entender, que de modo algum o direito de escolha que Deus nos dá fere a sua soberania, muito pelo contrário, atesta a soberania dele. Deus é soberano em tudo, por isso ele não escravizou os seus filhos, sua criação, ele deu à criação o direito de tomar decisões, mas em cada decisão que o homem tomar há sim a sua colheita. Deus diz de tudo que o homem plantar, a palavra de Deus diz de tudo que o homem plantar, isto se encolherá. O direito de plantar foi dado ao homem, mas não o direito de colher. Então, a soberania de Deus se manifesta nisso. Você não decide o que colhe, você decide o que planta. Então, muito importante entender que é condicional. Então, isto é o exercício pleno e mais lúcido para a compreensão da soberania de Deus, que, de modo algum, este livre-arbítrio vem ferir. Vamos ver aqui o outro lado. E aí, pastor Daniel? Ixi, ele foi duro, hein? Quando ele fala que tudo que o homem plantar, isso vai colher, nós não plantamos nada para a salvação. eu não plantei nada. Quando eu cheguei, já estava aí e ele falou, você é meu. Assim como ele disse para Jeremias, um cinco, ele fala um texto que eu acho interessante a gente observar aqui. Ele diz o seguinte, Jeremias, um cinco, é isso mesmo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Mais lá na frente, o pastor falou agora há pouco sobre a questão de Jeremias, ele reclama com Deus, dizendo que ele queria saber por que fizeram isso com ele, deram essa função para ele de profeta. Ele reclamou de tudo, reclamou até da pessoa que anunciou o nascimento dele. Deus deixou ele reclamar o que ele queria, tá, tudo bem, agora vai trabalhar. Vai trabalhar, você tem coisa para fazer, do que ficar aí reclamando coisas que você não sabe o que é bom para você. e ele mesmo diz, só eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de bem e não de mal, para que produza o bem que desejais, não é? Então, o que endureceu o coração de faró parece ser uma coisa ruim, foi em benefício do seu povo. Outra coisa, Israel foi perseguido, ou melhor, foi desobediente, mas Deus não o abandonou e eles não plantaram bem. Israel não plantou bem, mas ele não deixou de ser povo de Deus porque não fez o que Deus queria. Outra questão que tem de Efésios 2, dizendo que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Eu não tenho morto opção para ir para Deus. a minha essência, a minha inclinação é de fugitivo. Eu sou um fugitivo, eu quero fugir da presença da autoridade o tempo todo. Se vejo uma autoridade, se estou em falta, eu quero fugir. Então, eu não tenho essa iniciativa de ir para Deus, é que ele me atraiu. Ele, como o imã, me trouxe para ele. Então, o que eu vejo é assim, não existe iniciativa nenhuma de um morto. Não é? Um morto, ele não, ele não tem vontade. Ele não tem vontade própria. Não é? E enquanto eu não tenho o Senhor, se ele não me dá a vida dele, eu não tenho essa vontade de ficar como ele. Sim. Agora, uma vez que eu conheci aqueles que foram iluminados, aqueles que foram, né, conheceram a sua, a sua palavra e tal, é impossível. Às vezes voltaram, seria um cão voltando ao próprio vômito. Né? Então, tem essa questão. Então, se é caso espiritual, a gente tem uma posição. Agora, se é caso, aí de namoro, casamento, viagem. É outra coisa. Mudança, aí é outra coisa. Depois nós vamos falar dessa questão aí de resistir ao presente. Quando a gente for falar da pequenez do homem aí também, primeiro vamos focar nesse aspecto da soberania. Pastor Leandro, vou devolver a palavra ao irmão, porque o pastor Leandro já começou com a ideia que o irmão finalizou, né, do plantar, e aí ele pontuou bem na visão dele da salvação, que não planta nada, né? Lembrando que ele restringiu essa questão de não existência do livre-arbítrio, pensando em questão soteriológica, né, de salvação. Como é que o irmão observa isso? Ou essa contra-argumentação dele, né, digamos assim? Para que haja salvação, a oferta e a resposta a essa oferta. Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos são salvos, porque nem todos respondem, nem todos aceitam, porém, todo aquele que aceitar será salvo. Eu, o mês que vem, completarei 26 anos de casado. vivemos durante esses 26 anos em fidelidade, atesto por mim e por ela. Essa foi uma decisão nossa. As oportunidades estiveram diante de nós muitas e inúmeras vezes, mas nós decidimos colher algo de um plantio saudável. então, eu tenho o livre-arbítrio para quebrar a aliança, mas eu escolhi não quebrar. Quando Jesus me chamou em alguns anos atrás, eu era usuário de drogas, bem severo. Eu era quase alcoólatra. Eu era um monte de coisa, uma vida bem promíscua. E então, eu conheci a Deus. Eu continuei tendo vontade de muitas coisas, mas renunciei. Então, nós precisamos entender que o livre-arbítrio para renunciar está comigo. Muitas pessoas, por uma fraqueza ou por uma dureza de coração, uma fraqueza na carne ou uma dureza de coração, têm dificuldade de renunciar. eu fumava três maços de cigarro por dia, nunca mais fumei. Foi uma decisão irresoluta. Não tem como voltar atrás, mas o desejo, as tentações, todas elas aparecem. Porém, a gente diz não. Então, quando nós falamos em livre-arbítrio, a ideia que se constitui com clareza para livre-arbítrio é que você pode tomar as suas decisões. Você tem o direito, o direito não, você está diante de escolhas. Assim foi com Israel, em Deuteronômio 11, 26, 30, 15 e Jeremias 21, 8. Eu ponho diante de vocês, está aí. Mas a escolha é de vocês e de acordo com a escolha virá o resultado da escolha. então volta ao plantar e colher. Para a salvação é oferta de Deus. Eu não fiz nada para ser salvo. Eu era um perdido. Mas veio Ele e me ofereceu a salvação. Você quer? Está aí. Coloquei diante de você. Escolha a vida para que vivas. E eu tomei a decisão e escolhi Cristo. Abandonei as velhas práticas, crucifiquei o velho homem para que a graça fosse abundante na minha vida. Então, pensar em livre-arbítrio como que ofende a soberania de Deus ou o livre-arbítrio como eu decido ser salvo. Não, eu não decido ser salvo. Eu apenas decido. Quem decidiu me salvar foi Deus. Ele decidiu salvar a humanidade. Deus decidiu salvar a humanidade. mas nem toda a humanidade respondeu ao convite da graça. Então, o livre-arbítrio se manifesta nisso. A minha resposta ao convite é a graça. Inclusive, a gente colocou até na enquete dessa restauração do livre-arbítrio e eu vou reforçar essa pergunta aqui agora para o irmão porque quando o irmão fala assim que Deus deu o presente na teologia calvinista vão falar da graça irresistível. O presente você não pode dizer não. Na teologia hermíniana clássica vão falar da graça preveniente que Deus sabe quem vai aceitar e por isso capacita essa pessoa que aceite o presente. Como é que o irmão vê isso? Precisa de algo restaurando o livre-arbítrio do homem ou não? O presente é oferecido e ele naturalmente pode responder sim eu quero não eu não quero. Olha o pastor Daniel citou Jeremias 1.5 que eu achei muito interessante porque eu volto a questão da linguagem nesse texto citado pelo pastor Daniel é uma resposta a essa pergunta quando Deus fala com Jeremias no ventre da tua mãe te chamei e as nações te coloquei por profeta então não é que Deus está dizendo que o fato aconteceu ali no ventre da mãe este fato já estava na eternidade com Deus porque as matrizes do que vivemos no mundo físico estão no mundo espiritual de Deus para Deus não existe presente passado e futuro todos nós sabemos disso então na linguagem de Deus ele está falando de algo conforme a sua pré-ciência e por conta dessa pré-ciência ele está falando olha eu já te escolhi você já está escolhido por quê? porque na pré-ciência eu conheço agora em relação a sua pergunta no tocante de a necessidade de alguma coisa de eu acredito que de acordo com o coração com a tendência do coração do homem da alma do homem há sim uma resposta de Deus se nós pensarmos numa pessoa obstinada ela vai sofrer muito mais por quê? porque ela tem o coração duro mas as vezes com o seu coração duro vou chamar de Pedro né sofre um pouco mais mas não significa que por causa desta um pouco de mais endurecimento não tenha a salvação ou Deus não está mas Deus não está trabalhando agora Deus diz assim eu trabalho por aqueles que nele esperam Isaías 54 4 64 4 antes que houvesse dia eu sou e ele diz um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam então existem pessoas que até conhecem a Deus mas Deus fica muitas vezes colocado numa estante mas tem pessoas que como Zacarias Zacarias estava todos os dias no templo aquele Zacarias que Zacarias me corrija se eu tiver errado de Lucas de Lucas isso aquele homem que estava até confirmar acho que não é Zacarias que estava todos os dias no templo orando esperando a chegada do Messias então existem pessoas que estão mais envolvidas e então de acordo com este relacionamento com Deus quanto mais perto de Deus mais eu atraio as benesses de Deus quanto mais eu me distancio de Deus muito mais eu distancio das benesses de Deus aí está a escolha do caminho do homem se eu me aproximo mais de Deus se eu busco mais a Deus certamente eu terei mais de Deus quanto mais eu entro nas águas muito mais eu me molho quanto menos se eu puser só o dedinho do pé meu filho é só o dedinho do pé que vai molhar então as águas de Isaías de Ezequiel 47 que saem do trono e ele tem aquela metáfora dele ir entrando nas águas e cada vez mais até as águas que não dão mais pé então nós temos que entender que com Deus o relacionamento com Deus é assim tem muita gente que tem um relacionamento com Deus mas é mais superficial é mais temporal já pegando aquele cidadão é Zacarias Simeão Simeão Lucas 2.25 Simeão Simeão esse homem tinha um relacionamento por conta da promessa sim e ele vou usar esse termo aqui que os senhores não me chamam de herége mas ele ele tanto era convicto naquilo ele tanto era esperançoso que ele conquistou ver o Messias em vida que ele não foi recolhido antes que visse o Messias porque era um desejo verdadeiro sincero de um homem que tinha proximidade com Deus e ele viu o Messias então ele ora dizendo agora senhor o senhor já pode me despedir já pode me encomendar porque pode dar extrema unção porque agora eu vi o salvador a sua salvação sem dúvida boa pastor Daniel e aí o homem então recebe esse presente e ele pode escolher então eu quero não quero então está livre para fazer essa escolha é um bom filho desse homem esse homem é um bom filho quando eu vejo aqui por exemplo em Romanos 4 Paulo está dizendo em Romanos 4 é o seguinte que Abraão foi justificado sem nenhuma obra né e ele faz uma comparação ao que trabalha do que não trabalha os dois são recebem salário um porque trabalhou ou melhor recebe o salário antes de trabalhar essa é outra questão Abraão foi receber o salário antes de trabalhar o bom da misericórdia de Deus é que ele te dá o olerite antes de você trabalhar quer dizer não é porque o pastor Heleno largou as drogas porque ele é fiel a esposa e essas coisas todas que Deus o mantém como filho não é por isso pelo que ele faz porque ele é salvo para as boas obras não pelas boas obras não é então esse é um ponto Romanos 4 fala sobre isso até o versículo versículo 5 né ele diz assim mas ao que não trabalha porém crer naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça agora essa fé vem de onde parte de Deus é a iniciativa de Deus até a fé em Abraão é Deus quem põe a fé para ele crer não é então não é uma Abraão crer porque tinha fé não ele só tem porque Deus deu outra questão que tem Jesus na oração lá do sacerdotal ele diz em vários versículos mas ele diz o seguinte no versículo 12 quando eu estava com eles guardávamos no teu nome para que me que me deste e protegios e nenhum deles se perdeu exceto o filho da perdição para que se cumprisse a escritura parece que existe alguma coisa definida em perdição né tem alguma coisa definida em perdição aí para no caso para Judas escariotes não é quando eu vou lá para Jó eu vejo uma outra história Deus dizendo para ele é bom você ir para Nínive Jonas Jonas desculpa Jonas é bom você ir para Nínive não é é e ele não quis aí mudou a trajeta aquela história toda o peixe engole joga na praia aquela história toda ali agora para onde foi Jonas ele foi para Nínive ele foi para Nínive reclamou que o sol estava forte a mamona secou aquela coisa toda e aí Deus disse meu amigo você gosta mais da mamona do que daquele povo mesmo que ele seja o povo contrário a você eu quero dizer que eu o chamei é o preparo as mil mameus é na presença dos meus adversários daqueles que trabalham contra não é e ele presta essa essa isso a quem quer ele oferece a quem quer não é então não é não é por iniciativa minha toda iniciativa ela é de Deus ela é de Deus ela é de Deus não sobrou nada para nós eu chegar lá no julgamento eu vou falar não a culpa não é minha não a culpa é tua foi você que fez isso daí como é que fica a responsabilidade do homem nessa história ela tem ele tem responsabilidade porque aquele que muito lhe foi dado muito lhe será cobrado e Deus vai julgar segundo aquilo segundo a sua justa o seu justo juízo por isso que o salmista diz de maneiras que serás tido por puro no teu falar e justo no teu julgar não é quando você entende que todas as as necessidades foram supridas não é Deus é eu não consigo botar em xeque a justiça de Deus eu posso pôr em xeque alguns casos aqui até no dia de hoje de justiça nossa aqui sendo colocada não é que as pessoas vão fazendo justiça segundo eles acham que está mais perto do real não é mas claro que tem a inclinação dos seus dos seus interesses não é mas a justiça de Deus ela é perfeita e tem responsabilidade sim porque se não tem responsabilidade nós não somos filhos nós somos bastardos não é se não tem disciplina não é tem disciplina por isso que ele as escrituras falam de filhos da desobediência pastor desculpe só para colocar a pergunta aí depois eu também quero ouvir o o elenco se tratamento é de filho nós estamos falando de condenação quando nós estamos falando de disciplina nós estamos falando de Deus tratando com seus filhos isso isso mas e para a condenação quem vai ser condenado lá que responsabilidade que esse daqui vai ter agora se ele oferece todas ele oferece tanto é que no salmo 19 você tem que os céus manifestam a glória de Deus então ele se manifesta em todas as coisas Deus deixa a sua assinatura certo está certo ele deixa o seu sua impressão digital né então Deus não 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 nos deixa ignorantes quanto a isso não é então nós somos responsabilizados por isso nós somos responsabilizados nós não somos alguém ignorantes ele eles o o necessário para o nosso conhecimento ele nos traz a mão ele nos traz a mão e sobre isso ele tem como julgar o nosso conhecimento eu não posso te dizer como é que vai acontecer esse julgamento né mas ele faz isso com filhos faz isso com pessoas que são próximas ora pessoas que estão distantes aí aí eu já eu não eu não tenho como te responder como é que ele vai trabalhar com ele não é eu me lembro de um tinha um folheto da cruzada mundial de literaturas que era assim era uma página que dizia assim como ir estar perdido aí você abria não tinha nada do outro lado não tinha nada aí no verso é continue como você está é você não precisa fazer nada para estar perdido né sim já está perdido já está perdido agora aqueles que ele resolveu abençoar derramar da sua graça da sua misericórdia ele vai tratar como filho e vai disciplinar conforme a sua conforme a sua vontade e na verdade é melhor ser disciplinado por Deus do que pelos outros sem dúvida porque a mão do senhor ela não pesa além daquilo que que devemos receber de correção né sem dúvida nosso tempo está terminando eu acho que essa vai ser a última fala do bloco Helena mas eu queria que o irmão explorasse a questão da responsabilidade aí porque é uma crítica muito recorrente né o pensamento calvinista que não fecha essas arestas aí e o homem não tem como ser responsabilizado nessa nesse pensamento filosófico é só nós pensarmos naquilo que Deus disse a alma que pecar esta sim morrerá pecado vem da desobediência a subversão ao comando de Deus pastor Daniel ele falou sobre tudo é iniciativa de Deus plenamente de acordo tudo veio de Deus a iniciativa é de Deus mas existe a resposta humana e aí entra no que vocês acabam de pautar a responsabilidade do homem se a alma que pecar esta sim morrerá Deus diz assim para o profeta salvo engano é Ezequiel 34 que diz que se alguém está no erro o profeta vai lá e fala se aquela pessoa ouvir der crédito ela é perdoada ela é liberta da condenação eu não vou nem falar salvo para não entrar nessa questão porém aquele que não der ouvidos ele vai para a perdição e o profeta está livre do sangue daquele condenado então observe o jogo de ideias que está em cima disso a a iniciativa de mandar a palavra de salvação é de Deus a contra resposta é nossa quer dizer a contra resposta a resposta é nossa então se nós rejeitarmos tão grande salvação não foi porque Deus quis foi porque o homem tem o coração obscurecido porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos e aí eu vou para o Abraão de quem o pastor Daniel citou em que diz que quem creu foi Abraão não foi Deus que plantou a fé nele na constituição do nascimento de Abraão tinha algo ali que eu não vou explicar porque não sei mas creu Abraão em Deus e isto foi lhe imputado por justiça Deus não pegou o Abraão lá em Ur dos Caldeus fez uma cirurgia espiritual plantou a fé nele não havia em Abraão uma fé que respondeu ao chamado de Deus quando Deus disse sai da tua terra do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei ele saiu cegamente porque era uma fé genuína absoluta tanto que ele é o pai da fé então a ação de Deus a iniciativa sempre é de Deus Deus inicia mas o homem tem a sua responsabilidade de dizer sim ao comando de Deus de dar essa resposta deixa eu colocar aqui alguns comentários e aí a gente vai encerrar esse bloco lembrando que eles estão respondendo a nossa enquete tá bom a Guina Borges fala o seguinte o próprio Deus não nos obriga a escolhê-lo mas ele nos adverte sobre as consequências a Venair Paiva colocou o seguinte Deus deu ao homem o intelecto que o habilita a pensar ou seja a escolher e o último do Ezequiel Lima só há livre-arbítrio para quem já teve um primeiro contato com o Cristo da Cruz ou seja reforçando aquilo que nós perguntamos sobre a necessidade de restaurar o livre-arbítrio e o Ezequiel então vai nesta linha nós vamos encerrar esse bloco mas no próximo bloco apesar dele ser mais curtinho os meus convidados vão ter oportunidade de considerações finais e uma aplicação para você e agora o que toda essa temática precisa transformar e mudar aí a sua maneira de ver de enxergar de caminhar neste mundo fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco antes do intervalo tome nota do telefone da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus código 11 porque é o telefone da Secretaria aqui de São Paulo 315-0819 315-0819 anota amanhã em horário comercial você liga tira todas as suas dúvidas você que quer estudar teologia quer estudar as escrituras sagradas gosta disso quer aprofundar esse talento quer despertar na verdade essa vontade em você procure pela Agrade também tá bom tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato modelo oferecido para Agrade pela Agrade vai ser benço na sua vida e você vai poder crescer no conhecimento da palavra de Deus também tá bom pra você que curte a emissora e a nossa programação tá aqui o site da HIT chega por lá muito conteúdo dos programas da programação dos bastidores tem lá pra você muita informação e nas redes sociais qualquer uma delas você nos encontra também tudo lá HIT TV é só você procurar no canal oficial lá do Youtube todos os programas ficam à sua disposição pra você ver rever e compartilhar o nosso conteúdo tá bom intervalo rápido o Vejam só vai mas na sequência nós já estaremos de volta o Vejam só vai Muito bom, estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa conversa. Hoje falando sobre a questão do livre-arbítrio, usando o texto lá do endurecimento do coração de faraó. Será que a partir desse texto a gente pode afirmar que não temos o livre-arbítrio? Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Daniel Márcio e também o apóstolo Heleno Bezerra, ambos dando as suas contribuições, observações, sempre pautado, obviamente, no texto bíblico, na Escritura Sagrada. Na sequência, vou devolver a palavra aqui aos meus convidados, eles vão fazer considerações finais e oferecer para você que nos assiste uma aplicação do tempo, tá bom? Antes disso, deixa eu dar rapidamente aqui uma moral para você que nos acompanha, gosta do Vejam Só e manda a sua foto para participar do programa. Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só, tiver sua foto mostrada no programa, vai concorrer a um presente. Na verdade, são dois presentes que eu vou mostrar na sequência. Primeiro, como participar. Mande a sua foto para o nosso perfil no Instagram ou no Facebook. Programa Vejam Só. Só você localizar lá em qualquer uma dessas plataformas, tá bom? E você vai ver que tem ali as mensagens, tá bom? Você vai mandar nestas mensagens diretas aqui para o programa. Aproveita agora que você está assistindo, faz uma selfie em caminho, tá bom? É bem simples, bem rápido, bem fácil. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Não precisa de muita produção. É bem tranquilo mesmo. O intuito é que você participe, mande, tá? O pessoal pergunta. Ah, mas é na horizontal, na vertical, do jeito que você quiser. Manda que a gente dá um jeito aqui e mostra a sua foto, tá bom? O importante é você participar, tá certo? Vamos mostrar então as fotos de hoje. A primeira delas é aqui da grande São Paulo, da cidade de Santo André. E quem vai aparecer aí, ó, é o Carlos Santos, acompanhando o Vejam Só, lá. Fez a selfie e mandou. Bem simples, bem rápido, bem fácil. Obrigado, viu, Carlos, pela participação. Deus continue abençoando muito a sua vida. Toda a galera aí de Santo André que nos acompanha também, toda a região do ABC. Muita audiência por lá. Aliás, recebemos muitos pastores e irmãos da região aqui também, tá bom? A próxima foto vem lá da Bahia, cidade de Juazeiro. Olha, a Bahia é uma das testas que mais participam aqui do programa. E quem aparece aí, ó, é o Francisco Leandro, nosso telespectador lá de Juazeiro, na Bahia. Obrigado, Francisco, meu irmão. Deus abençoe muito a sua vida. Fez a selfie acompanhando o Vejam Só e mandou. Deus continue derramando muita graça, meu irmão. Obrigado pelo carinho e todo um abraço muito especial para toda a galera da Bahia. A próxima foto vem lá das Minas Gerais, que é outro estado que participa muito aqui do programa. Cidade de Araxá. E quem aparece aí é a Lilian Max, nossa telespectadora lá de Araxá. Lilian, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Que Deus continue abençoando muito a sua vida e toda a sua família também. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a esses dois livros do professor Luiz Saião. O Problema do Mal, que é um texto que faz uma análise lá do profeta Abacuque, que vem trabalhando sobre essa questão. E o outro livro é o Sermão do Monte, A Chegada do Reino. Uma análise, obviamente, do texto ali do Sermão do Monte, da pregação de Jesus. E, bom, o professor Luiz Saião dispensa apresentação. São dois materiais de excelência. Nós vamos mandar para você, que mandar a sua foto aqui para o Vejam Só e aparecer. Tá bom? Ser um presente do Vejam Só para você. Então, manda a foto e participe. Tá certo? Meus irmãos, três minutinhos para cada um, para as considerações finais e para uma aplicação. Como eu comecei o primeiro bloco com o pastor Daniel, neste bloco vou começar com o irmão Helena. Tá bom? Por favor, Helena. Vamos lá. Em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, quando ele começa, ele diz que Jesus era o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E no verso 7, diz assim, E este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. E no verso de número 12, diz, Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E é interessante que a palavra receber aqui, do grego, lampano, quer dizer agarrar, pegar com as mãos. Então, a oferta de salvação, como já dissemos aqui antes, ela é iniciativa divina, é iniciativa de Deus inquestionavelmente. Mas sem a resposta do homem, nós podemos negligenciar, nós podemos desacreditar em tudo aquilo que ele falou, em tudo aquilo que ele manifestou. E então, pagarmos um alto preço por conta disso. A oferta de Deus continua sendo distribuída a toda a humanidade, dizendo, Vinde todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Então, a palavra que eu quero deixar para todos é que nós temos, sim, o direito, isto é, a prerrogativa, Deus nos deu isso, o direito de escolher. E desde o passado, ele já dizia, escolha a vida, escolha a bênção. Então, não reclame, não culpe a Deus por aquilo que são escolhas erradas, escolhas equivocadas, inclusive temporais. Ah, eu faço isso mais tarde, eu faço isso amanhã, eu vou deixar para depois, protelando, protelando, procrastinando. Não, você e eu temos responsabilidades na graça. Temos responsabilidades no chamado de Deus. Ao dizermos sim, eu preciso ter fidelidade a esse sim, porque numa aliança, num contrato, há duas partes, e nestas ambas as partes, a fidelidade de Deus é inquestionável. E a nossa? Nós precisamos corresponder à fidelidade da aliança, e assim, mantermos nesta fidelidade e colhermos os bons frutos da graça. Porque, volto a dizer, a graça é uma oferta, mas se eu não a receber, diz aqui, se eu não agarrar com as mãos, se eu não tomar posse dela, eu estou abandonando, eu estou desprezando a oferta de Deus. E como alguém que despreza, verdadeiramente, vai para Romanos, que eu citei, Romanos capítulo 1, lá pelo verso 21, 24, que diz, que aqueles que, mesmo vendo a manifestação de Deus em todas as coisas, preferiram ignorar a Deus e adorar mais as coisas criadas do que o Criador, Deus os entregou. Quer dizer, não é que Deus está entregue porque a lei está ali. É isto ou isto. A escolha determina o resultado. Se eu escolher a graça, viver a palavra de Deus, viver os ensinos de Deus, certamente eu colherei da minha escolha. Se eu rejeitar, Deus diz assim por boca do profeta Samuel, aqueles que me honram serão honrados, e os que me desprezam serão desprezados. Consequência, a lei da semeadura é livre, mas da colheita é obrigatória. Obrigado, apóstolo Helena, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. É sempre muito, muito, muito bacana aprender com o irmão, ouvi-lo também. Deus continue abençoando o seu ouvido, o ministério. Os contatos, nós vamos deixar no nosso perfil do Instagram, arroba, programa, vejam só. Chega por lá, você consegue acessar os contatos do apóstolo Helena por lá também. Obrigado, Zeca. Tá bom de novo? Eu que agradeço. Obrigado ao programa. É sempre um prazer. Boa. Pastor Daniel, três minutinhos para o irmão também. Por favor, considerações finais e uma aplicação. Eu fico muito feliz de poder vir mais uma vez aqui. Só o senhor sabe a minha gratidão por poder participar desse momento. Acho que, de alguma forma, posso contribuir para que as pessoas reflitam, repensem, leiam as escrituras sagradas e creiam nesse Deus que é absoluto, né? E que cuida da história, zela da história de uma forma tão graciosa. Jesus falando lá em João 15, no versículo 16, ele fala o seguinte, não fostes vós que me escolhesteis a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Então, ele está dizendo que ele coloca em nós, ele nos separa, é parte dele, é ele quem toma essa iniciativa e depois nos coloca em condições de produzir frutos, né? Então, nós temos aí a condição de produtor, uma vez que ele coloca a seiva elaborada dele em nós, nós frutificamos. Me vem a mente aqui, enquanto nós estávamos conversando, por exemplo, em relação a Saulo de Tarso, ele é derrubado do cavalo, não é? E ali ele teve um encontro com Jesus. A iniciativa foi de Deus através de Jesus e ali ele foi transformado, né? Ficou cego, aquela história toda. Deus deixa sempre o seu sinal onde ele passa. Jesus deixa sempre o seu sinal por onde passa. ele não nos deixa ignorantes. Quando nós vemos em relação a Jonas, vemos a mesma coisa. Ele marca as divisas da história e faz com que Jonas venha e faça a sua vontade e não a vontade de Jonas, né? Então, essas coisas me dão base para eu entender que toda parte da minha história e da história daqueles que são cristãos, ela está vinculada integralmente à pessoa de Deus em Cristo Jesus, né? Ele quem faz todo esse trabalho em nós. nós temos com Saulo, temos com o próprio Jonas, Deus fazendo a sua obra e eles não, Abraão não semeou nada, não é? Mas Deus foi concedendo e utilizando ele como um instrumento de Deus, não é? Nós somos usados como instrumentos, não como o executor da história, tá? Obrigado, viu, pela experiência mais uma vez de pensar um pouco sobre esse amor eterno que foi com amor eterno ele nos amou e com benignidade nos atraiu para ele. Amém, obrigado, viu, pastor, pelo carinho, por aceitar o nosso convite novamente, as portas do Vejam Só estão sempre abertas ao irmão, vamos deixar também os contatos lá disponíveis no nosso perfil do Instagram, arroba programa Vejam Só, chega por lá que você vai ter acesso e você continua abençoando, meu irmão, sua vida, o ministério também, a família, muito bacana aprender contigo. Vamos colocar na tela antes de encerrar o resultado da nossa enquete? Nós perguntamos lá para você, você acredita que temos livre-arbítrio ou, de alguma forma, ele precisa ser restaurado? 75% dos nossos internautas responderam livre-arbítrio, 25% que ele precisa ser restaurado, de fato, um retrato do pensamento majoritário dentro da nossa teologia nacional aqui, que a maioria crê de fato nessa questão do livre-arbítrio e sem a necessidade de nenhum tipo de restauração, que o homem já tem essa questão inerente na sua criação. Tá bom? Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu a sua contribuição. Hoje nós conseguimos ler ali alguns comentários e fica aqui o registro, não só meu, mas de toda a produção do programa. Nosso agradecimento a sua participação e contribuição. Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só Sempre, preparado com muita dedicação e carinho para você. Um forte abraço e até lá. E até lá. E até lá.